olá pessoal boa tarde tudo bem como é que estão vocês comigo tá tudo em paz graças a deus eu estou aqui hoje mais uma vez para fazer um vídeo para mostrar vocês o meu pomar tá aqui são pé de manga tá são peles de banana aqui são pé de essa aqui mesmo é pimenta do reino ó aqui é pimenta do reino só que ainda não produziu tá vendo pessoal isso aqui é pimenta do reino que tem a pimenta do reino da preta e da branca essa daqui é da preta que é chamada tem da branca também tá certo pessoal pronto olha eu vim aqui hoje fazer um vídeo para mostrar para vocês um pé de limão certo vou mostrar para vocês aqui virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pé de limão maravilhoso que eu comprei aqui numa casa que vende plantas frutíferas plantas ornamentais e aí eu cheguei lá e comprei esse pé de limão mas nem o dono nem o rapaz que me vendeu ele sabia realmente que limão é esse ok pessoal pronto pessoal tá faz assim é assim esse canal esse canal é Renato Santana minha vida de aposentado certo não é porque a gente está aposentado que a gente vai ficar parado não tem que realmente botar as manga de trabalhar 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 produzir para o ó para os neurônios não enferrujarem ok pessoal pronto eu estou aqui agora para mostrar vocês uma coisa excelente desse pé de limão que eu comprei e eu nem sabia que limão era esse certo vou mostrar para vocês aqui ó pessoal pessoal aqui é o pé de manga mas ainda não produziu o limão que eu me refiro é esse aqui certo olha eu mesmo não sei o nome desse limão ele cresceu bastante ok alguém que saiba que limão é esse por favor me dê a informação porque até agora eu não sei ele me diz que era limão siciliano mas eu achei estranho porque o limão siciliano é outro ele botou um fruto só tá ali ó um fruto só eu vou até tirar o fruto abrir cortar na frente de vocês para vocês me dizerem nos comentários aí que limão que limão é este ok pessoal pronto olha é ao ver esse vídeo assim o canal põe o dedo no sininho e e compartilhe faça seus comentários põe o dedo no sininho assim esse canal renato santana minha vida de aposentado certo olha aqui ó vou mostrar vocês aqui tem um fruto dele aqui eu até poder que o pessoal disse que limão tem que poudar tem que cortar as galhas está crescendo muito aí eu cortei as galhas que lá pra cima eu cortei tudo e ficou esse fruto aqui ó o tamanho desse fruto gente olha enorme olha aqui ó ele tá aqui ó ele tá aqui ó eu fui pegar agora ele soltou vendo pessoal aí ó ele tá preso aqui aí eu tirei ele pra vocês verem ó e eu tirei ele daqui certo ok ó ele parece uma 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 laranja uma tangerina uma coisa assim olha pra aí certo eu passei essa semana em salvador numa feira livre que tem lá e vi o cidadão vendendo um limão desse por um real eu digo meu deus que limão caro eu já perdeu a terra é bem fértil a terra é bem fértil eu ponho carvão eu ponho cinza de madeira mas até agora esse irmão esse limão não produziu mais não e eu podo ele o pessoal diz que tem que poudar cortar as galhas que vai lá pra cima lá ele tá muito alto estava estar mais alto que o pé de banana é porque eu já cortei muitas galhas dele lá em cima certo pessoal eu agora vou abrir ele aqui certo eu vou abrir esse fruto aqui esse fruto aqui eu vou partir no meio pra gente ver por dentro como é vou trazer pra cá certo pra gente ver como esse fruto aqui certo pronto pronto aqui pessoal ó vou por aqui certo pra gente cortar esse esse fruto aqui pra ver como é certo vou ajeitar o celular aqui pra não cair certo pronto pronto ó eu vou abrir aqui porque o limão é bom assim ó e olha como é ele por dentro gente olha um cheiroso cheiroso levantar a câmara aqui gente ó hum hum um cheiro gostoso e agora eu vou dar vou experimentar se realmente ele é um limão excelente olha é meu Deus hum hum é ácido bastante é bastante ácido azedo azedo que é uma maravilha entendo pessoal olha aí pronto ouve esse áudio então compartilhe compartilhe com seus amigos companheiro e me diga nos comentários que limão é esse que espécie de limão é esse porque eu comprei ele disse que era siciliano mas o siciliano acho que é pequenininho amarelinho pequeno não é esse limão gigante assim certo ok pessoal pronto olha aí o vídeo olha aí o limão como é tá vendo ó ele fechado 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 ok pronto ele fechado e agora aberto é até bom tô meio eu tô meio assim meio gripado eu vou até chupar ele aqui ó ah é horrível é bem ardendo é é é hum bem azedo gente que moleque azedo é esse rapaz o fruto é azedo viu pronto pessoal então põe nos seus comentários ok que limão é este fruto muito bonito tá bem tá bom pessoal ok assine esse canal ok compartilhe aperta o dedo no sininho dê seu like compartilhe com seus amigos ponha seus comentários ok que é uma maravilha isso aqui você só vai ter conteúdo bons para assistirem a partir de agora assinando esse canal você só vai ter toda semana toda quarta todo domingo sobe um vídeo para o youtube e é excelente tá bom gente ok tá gente felicidade e que Deus fique com todos vocês beleza pronto tchau gente ok ok e e e e e e e e